Houve a abertura do edital socioambiental da Petrobras e também dentro do edital previam alguns cruzamentos, algumas áreas afins e uma área afim era a educação. Então foi por aí que nós fomos nos orientando, de trazer um projeto para as escolas, um projeto que de alguma maneira é educacional, mas está tratando do meio ambiente. Por isso a criação desse ser que nasce no lixo, nasce do descarte e vai encontrando um lugar dentro da sociedade durante o processo de amadurecimento. Não são atores, mas são bonecos, são formas que têm vida e aquilo ali acho que gera uma curiosidade sob o olhar da criança muito interessante. Qualquer tipo de arte, não é só teatro, música, artes plásticas, quando vai para a comunidade você começa a modelar essas crianças. Então essa vivência que eles têm com a cultura, com a escola, com o incentivo à leitura, é o que vai fazer deles um cidadão lá no futuro, realmente crítico como a gente deseja construir e preparado para a sociedade. Eu acredito que toda essa bagagem eles transferem para os pais em casa e acaba com certeza semeando para futuras gerações. A gente sabe que o lixo está acumulando, que os recursos naturais estão se esgotando, então a conscientização, não só das crianças, mas também dos adultos, é algo de urgência. Trabalhar com lixo é trabalhar com o que? Com a falta, com o dejeto, com uma coisa. Não é que você tem um material lindo, maravilhoso para começar a esculpir. Você trabalha com o que você não tem, com a falta. E a partir disso eu acho que dá muito poder para as pessoas também. Porque você diz assim, olha, não é a partir do que você sai, é o que você faz com isso. Com o lugar que você vive, o que você faz com a comunidade que você vive, o que você faz com os alunos que você orienta. Aparentemente pode ser assim, ah, o projeto é para as crianças. Um projeto não é para as crianças, o projeto é para a gente que participou, o projeto é para quem assistiu, o projeto é para professores que fizeram a formação. As coisas não acontecem por si só. Quando elas começam a acontecer dentro de um sistema de formação, aí isso sim realmente opera uma mudança nas pessoas, nas comunidades, nas escolas. E aí a gente tem uma possibilidade de criar alguma coisa nesses lugares. Música 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 Música